Sejam bem-vindos ao Media Market Podcast, mais uma edição especial diretamente do Empreende Brasil, terceira edição que o Grupo ND está presente, obviamente com o estúdio móvel do Media Market, e agora esse episódio, diferente dos outros que você está acompanhando aí, a gente está gravando aqui dos estúdios do próprio Empreende Brasil, então obrigado, Empreende, por emprestar o estúdio. E é por um motivo especial, tenho o prazer, o privilégio de poder bater um papo com o Roberto Cabrini, que inclusive somos colegas de rede, é um prazer ter você aqui, e eu queria aproveitar, como eu comentei com você agora há pouco no início, como o tema, a temática do nosso hub educacional é sobre mídia, sobre marketing, sobre negócios, eu queria conectar a primeira pergunta com o tema da sua palestra, que é sobre o teu lado empreendedor. Qual a importância do espírito empreendedor, da habilidade de empreender, para um jornalista como é você e como a sua carreira hoje foi construída? Está na exata proporção da sua capacidade de sair daquilo que eu chamo de vala comum dos repórteres. Repórteres existem centenas, milhares Brasil afora, mas quantos de fato fazem diferença? Quantos de fato contribuem com a sociedade? Quantos de fato são capazes de fazer pensar? Fazer pensar é algo que exige experiência, que exige uma evolução normal da sua carreira, e exige uma total entrega, uma total ideia de comprometimento com a profissão. E você vai sobreviver e vai evoluir nessa carreira a exata proporção que você conseguir estabelecer grandes discussões através do seu trabalho. A nossa mídia, a nossa indústria, ao longo dos últimos anos, ela tem se transformado de maneira significativa, muito por conta das plataformas digitais, por conta da fragmentação da atenção das pessoas, do ser humano e principalmente da pessoa que nos assiste na televisão. Como que você tem se adaptado às novas mídias, às novas plataformas? E como que você produz o conteúdo pensando nessa fragmentação e no momento que a gente vive hoje, sempre com pouco tempo, sempre muito apressado, diferente da época que você começou na televisão? Olha, o principal é manter o entusiasmo naquilo que você faz. Acreditar no poder de revolucionar uma sociedade através de bom jornalismo. Eu, nessas décadas de comprometimento com a minha profissão, vi várias fases. Vi uma fase sem tecnologia, vi uma fase onde para você fazer uma pesquisa, para poder te entrevistar, a pesquisa ia demorar dias para ficar pronta, para você cobrir uma guerra, você ia ter que andar muitos quilômetros, 3 mil quilômetros, eu já cheguei a andar, para você conseguir chegar ao Uplink. Enfim, era uma fase romântica, onde jornalistas costumavam sair à noite para encontrar as melhores fontes, as melhores informações. Isso, de fato, mudou. Hoje em dia, na velocidade da luz, eu sei tudo sobre você, na velocidade da luz, eu consigo mudar a história da civilização humana cobrindo uma guerra com o meu aparelho celular. Isso mudou radicalmente. A democratização da informação, de fato, aconteceu através das novas mídias, o que também trouxe a possibilidade de notícias falsas serem formadas. Então, existem dois ângulos que têm que ser devidamente contemporizados, devidamente contemplados. Mas existe algo que jamais mudou e que jamais vai mudar. No final do dia, nós somos contadores de histórias. Conte uma grande história e você estará sempre sendo necessário. Você não vai entrar em processo de extinção. Como contar uma boa história? Estando em sintonia com o momento atual da sociedade. Nós temos um momento profundamente difícil no país, um momento de polarização, um momento de maniqueísmo cultural e partidário, onde tudo acaba virando Bolsonaro contra Lula, esquerda contra direita, o que é profundamente emburrecedor. É uma discussão que não traz benefícios para o país. O país precisa de soluções. Soluções que independam de ideologias. Cabe ao bom jornalismo vencer esse momento. Eu acredito que vai ser vencido, mas é preciso retornar aos bons valores do jornalismo. Quais são os bons valores do jornalismo? Aqueles que, de fato, entendem que a esquerda ou a direita não são necessariamente detentoras da verdade, não são necessariamente detentoras de disfunções de caráter. Eu acho que você precisa analisar os fatos e não a ideologia que os procede. Muito bom. E, Cabrini, cada vez mais as tecnologias possibilitam um feedback, um retorno praticamente instantâneo da nossa audiência, uma vez que no passado, normalmente, acabava sendo praticamente uma via única. A gente se comunicava a partir de um entendimento, de uma visão editorial, de uma percepção, de um sentimento do que era importante passar e produzir. E agora, cada vez mais, a gente tem um feedback instantâneo. Se gostaram, se foi relevante. Como que você lida com esse feedback que a tecnologia possibilita hoje em dia? Isso democratiza a informação e isso é altamente louvável. Claro que existe o preço. O preço é que, hoje em dia, é muito mais fácil você produzir notícias falsas. Mas vai se beneficiar o profissional que tiver credibilidade. O divisor de águas vai ser a credibilidade do profissional. Quando as pessoas têm dúvidas sobre a verdade ou não de um determinado fato, elas vão procurar o profissional estabelecido. O profissional estabelecido é aquele que tem um histórico de bons serviços à sociedade. Para esse profissional, sempre vai haver mercado, sempre vai haver demanda. Comentei contigo rapidamente no início que eu tenho a oportunidade de liderar quase 70 pessoas do maior portal de notícias do nosso estado e um dos maiores do Brasil, inclusive. Que conselho você daria para o jornalista que acabou de se formar, está iniciando a carreira de jornalismo e está saindo da faculdade, encontrando o mundo cada vez mais dinâmico, volátil, em plena transformação. Lutem com todas as forças pela imparcialidade. Algo muito difícil no Brasil, nesse momento em que nós passamos por coberturas que mais parecem de militância do que de verdadeiro jornalismo. O grande jornalista é aquele que mantém a inquietação e também a eterna vocação de que ele está prestando um serviço. O ato de fazer jornalismo não é um ato de convencimento. Quando eu faço uma reportagem, a minha função não é convencê-lo a pensar como eu penso. A minha função é a de prover as verdadeiras ferramentas para que você possa tomar as melhores decisões, mesmo que a sua decisão eventualmente seja contrária àquilo que eu penso. Então, o jornalismo é, antes de tudo, um ato de humildade. É um ato de desprendimento de que você tem sempre em perspectiva de que está prestando um serviço à sociedade e não está se servindo no jornalismo. Cabrini, obrigado pela aula, obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer te conhecer e conversar contigo e com certeza, não tenho dúvida alguma, que a audiência do MediaMarket deve ter aproveitado assim como eu. Obrigado. Eu que agradeço, é uma grande honra. Eu que agradeço, é uma grande honra.